Olá, pessoal. Olá, pessoal. Muito boa tarde. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui a Diálogos do Sul. Eita, estou falando aqui em alguma aba. Socorro. Pronto. Bom, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. O pessoal já está chegando aqui. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Nochila. Oi, Luiz. Boa tarde. Bom fim de semana a todos e todas. Oi, Luiz. Lucia Mari mandou um boa tarde. Vanessa, Camila e todos. Bueno, muito boa tarde para vocês. Peço que vocês já compartilhem este vídeo, mandem para as redes de vocês, no Face, no Instagram, no WhatsApp, enfim, onde vocês quiserem. Hoje a gente vai ter um tema aqui bastante sério. A gente sempre fala de temas sérios, né? Mas hoje é um tema muito... O que toca, nos toca a todos de uma maneira mais pessoal, né? Enquanto indivíduos. Hoje a gente vai falar do Setembro Amarelo. Então, assim, desde 2015, em setembro, né? Neste mês, é realizada a campanha de prevenção ao suicídio. Por isso, o Setembro Amarelo. Não sei se vocês sabem, mas no Brasil, a cada 45 minutos, uma pessoa tira a sua própria vida. É um tema bem difícil, mas a gente tem que falar sobre, né? E setembro também virou, assim, esse mês em que a gente fala que tem esse espaço para tratar da saúde mental, para tratar de outros problemas relacionados a essa temática, né? E o que eu costumo dizer sempre é que, da mesma maneira que algumas pessoas têm diabetes, têm hipertensão e precisam se cuidar, precisam, às vezes, tomar remédio, melhorar a alimentação, outras pessoas têm ansiedade, têm depressão, têm transtorno de bipolaridade. E tudo bem, essas doenças, elas podem, né? Ser agravadas por fatores externos, como, sei lá, se você comer doce, se você tiver diabetes, você vai ter problemas. Então, existem alguns fatores que agravam, que trazem complicação, mas tem tratamento, e esse é o ponto que a gente precisa enfocar, né? Tem um tratamento adequado e fazendo esse acompanhamento, esse tratamento, é possível ter uma vida equilibrada, uma vida satisfatória, né? Para abordar esses temas tão delicados, né? Neste momento em que a gente vive, particularmente, que é uma, nossa, uma insanidade completa, né? Neste momento no Brasil. Vamos falar hoje com a maravilhosa Camila Veras, que é doutorando em Psicologia Social pela PUC de São Paulo e mestre em Psicologia Social também, né, pela PUC, pela mesma instituição. Ela é formada em Psicologia pela Universidade Federal da Bahia e vai falar aqui conosco sobre essas, essas coisas. Camila, querida, seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço. Muito obrigada, Vanessa. Boa tarde a todos e a todas que estão nos assistindo, né? E agradeço mais uma vez o convite por estar trazendo aí alguns pontos de reflexão desse tema tão, como você já falou, delicado e complexo. Sim, é para começar, para a gente dar o start, vamos tentar, assim, ir pelo mais difícil, para mim, pelo menos, me parece ser o mais difícil, né? Que é essa questão do suicídio. Eu acho que nos cabe aqui refletir sobre o que as pessoas que estão na rede de proteção, né, na rede em torno de pessoas com ideação suicidas, pode fazer para ajudar, ainda mais em um momento de distanciamento social, que muitas vezes a gente não consegue ir lá e dar um abraço, mas como é que a gente pode ser essa rede de apoio? Então, acho que retomar um pouquinho o que você trouxe, né, da origem, da história do Setembro Amarelo, né? Acho que hoje em dia o tema já está muito mais difundido, já não é, mas ainda há muito tabu, né? Ó, Bia, eu posso ir interagindo com os comentários? Oi, Bia, tudo bem? Bã, você está sumindo, é normal, né? Sim, eu deixo você falando e aí eu volto. Minha mãe. Oi, gente, boa tarde, vamos lá. Então, o Setembro Amarelo, ele surge como uma campanha, né, criada pelo Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria para visibilizar a temática do suicídio, que por muitos anos foi um tema considerado um tema tabu, ainda é, né, na nossa sociedade. Se fala muito pouco. Ou, então, uma perspectiva muito individual, né, individualiza para aquela realidade daquela família ou daquela pessoa, né, mas esse dado que você traz, né, do Brasil, se a gente for olhar para os dados do mundo, a cada 40 segundos uma pessoa morre vítima de suicídio. E o suicídio hoje é a segunda causa de morte da juventude de 15 a 29 anos. Então, os jovens, a primeira causa são os acidentes de carro e a segunda são o suicídio, né? E se a gente vai olhar para os dados, mais da metade, assim, o dobro de mortes são realizados por homens e homens negros. Também trazendo aí um dado relevante para a gente pensar a questão do racismo e do racismo estrutural como um fator de risco, como um fator de causa, para as pessoas tirarem as suas próprias vidas. Então, acho que a primeira coisa sobre o suicídio é dizer que ele é um tema de... é um problema de saúde coletiva, não é um problema de saúde pública. E que precisa, sim, ser visibilizado, precisa, sim, ser discutido, claro que de forma responsável, né, em todo ano, e não só no mês de setembro. É, vai ou não estou te vendo? Você está por aí? Estou aqui, estou... Se você preferiu, posso ficar na tela, é que eu prefiro deixar a pessoa grande falando. Tá bom, então vamos ficar aqui. Eu prefiro que eu te vejo, aí eu não sei o que eu estou falando, você está comigo mesmo. Não vá falando sozinha, não, melhor, tá bom. Então ficamos aqui. E aí, essa adaptação dessas novas formas, a gente se relacionar com coisas também que entram aí nesse novo momento. Não consigo deixar você grande ou pequena. Bom, pode falar, eu estou tentando... Aí, foi. Isso aí. Então acho que nesse tema, acho que a gente fala de uma importância de estar discutindo isso, mas também de estar em um investimento em previsão ao suicídio, né? Em pensar com política, em pensar com uma política de Estado, como que a gente está investindo não só na política pública, nos serviços de saúde, mas em educação, em cultura, em esporte, em lazer, enfim, em projeto de vida, né? Para que essa juventude, sobretudo, que hoje é a maior acometida, tenha um projeto, tenha perspectiva, né? A gente na psicologia costuma dizer que o suicídio, ele não é necessariamente um desejo de morte, né? Mas é um pedido de socorro, um pedido por vida. É uma forma de dizer, minha vida, como ela está, ela está tão insustentável que eu prefiro morrer, né? Porque essa vida, como eu estou vivendo, ela não me causa, ela não me traz bem-estar, né? Então, como olhar para a vida? Como construir perspectiva de vida? Como criar uma sociedade em que as pessoas queiram estar vivas e vivê-la, né? E aí, eu já, eu acho importante trazer essa dimensão social do suicídio. Eu vi recentemente um card interessante, assim, nas redes sociais, que dizia assim, um aluguel que a gente possa pagar é prevenção do suicídio, né? Ter emprego é uma forma de prevenir suicídio. Então, assim, como é que a gente está vivendo uma conjuntura de crise econômica, né? São quase 14 milhões de brasileiros sem emprego. Você está aí acompanhando, inclusive, a conjuntura que a gente está vivendo de crise política, crise social, crise ambiental, crise sanitária, todas as crises juntas, né? Então, tudo isso que está acontecendo impacta diretamente nas condições de vida das pessoas e impactam diretamente na nossa condição de saúde mental. Oi, Rá! Então, acho que essa dimensão política e social, ela precisa ser ressaltada para a gente tirar do indivíduo a discussão do suicídio, daquele caso, daquela história de vida específica. Mas você trouxe um ponto de como a gente reconhece, né? Não sei se foi mais ou menos essa pergunta de como a gente pode ser uma rede de apoio, né? Pode ser uma rede de apoio. Acho que a primeira coisa é, de fato, identificar, né? Existem, na literatura, alguns fatores que são considerados fatores de risco e a isso está envolvido os quadros depressivos, né? Alguns quadros patogênicos de saúde mental, como, por exemplo, você falou com o transtorno da bipolaridade, esquizofrenia, mas isso não é uma consequência direta, tá? Se uma pessoa que tem depressão não necessariamente ela vai manifestar uma delação suicida. Mas, sim, é um comportamento de risco e a própria depressão em si, ela também não é uma questão isolada e individual. Ela está ligada a um contexto de vida e a fatores estressantes, enfim. Essa pessoa também é olhar para a história de vida dessa pessoa, se ela tem um histórico de abuso, de violência, né? De trauma, enfim. Isso também é um fator de risco para a gente perceber alguém que está manifestando esse tipo de pensamento ou de desejo, né? Perda de pessoas próximas por suicídio também é um fator de risco. Há falas, manifestações de pensamentos, falas como assim, eu não tenho mais desejo de viver, eu quero ir embora. Manifestar o desejo de morrer. Isso não pode ser minimizado como uma coisa que foi dita da boca para fora ou para chamar atenção, mas isso tem que ser um sinal de alerta, e a própria tentativa. Quem tenta cometer o suicídio tem mais chances, sim, tem mais agravos de fazer isso novamente e ser bem sucedido. Então, acho que tem esses cinco pontos que são pontos de alerta para quem está próximo entender aí como fazer esse encaminhamento, né? Então, a gente fala de acompanhamento especializado por profissionais de saúde, a princípio, ou um profissional da psicologia, um profissional da psiquiatria também, porque é preciso nos casos mais graves, no caso de crise, né? De acompanhamento medicamentoso e a fortalecimento da rede de apoio, que geralmente a rede de apoio que a gente aciona é a nossa família, né? Que é o chegar junto, esses amigos, essa família, dar todo o suporte e em alguns casos, né? Partir do controle, de certa forma, né? De evitar que essa pessoa tenha acesso a materiais que ela possa via causar ferimento em si mesma, enfim, ter ali um cuidado, uma atenção quase que de vigilância com esse ser, né? Enquanto isso, orientar para esse atendimento mais especializado. Olha só, a Lívia, ela fala assim, tem uma amiga no Twitter que fica todos os dias dizendo que quer se matar, que vai se matar, posta foto de cortes, se despede quase todos os dias, mas no outro dia ela está lá. Como lidar com essas pessoas que se machucam e sempre ameaçam tirar a vida? Elas realmente chegam a ponto de se matar ou querem atenção? Acho que esse ponto do quer atenção a gente tem que problematizar, assim, né? Existe uma crença social de que as pessoas que falam em suicídio elas estão querendo chamar atenção ou que a depressão é uma questão de falta de força de vontade ou de uma religiosidade. Então, isso é um ponto que não. Se uma pessoa está manifestando desejo de suicídio, por mais que ela não tenha intenção ali de passar ao ato, ela está fazendo um pedido de socorro. E a juventude tem utilizado muito dessas ferramentas mesmo na internet como uma forma de conexão, né? E de compartilhamento das suas dores emocionais. Então, para a gente que recebe esse tipo de informação, a gente também, de certa forma, é atingido porque a gente não sabe muito como lidar com isso, né? Mas, de fato, essa pessoa está manifestando um sofrimento. Ela está, de certa forma, pedindo um socorro, dizendo assim, olha, eu estou te dizendo, eu estou dizendo aqui para meus cem seguidores, meus mil seguidores, que eu não estou satisfeita com a minha própria vida. Então, acho que como é que age, né? Como é que lida com isso? Eu acho que a primeira coisa, e que é uma crítica, inclusive, que a gente faz a essas mensagens do tipo, escreva no meu inbox, me ligue, porque não necessariamente as pessoas têm condições de dar suporte a alguém que está manifestando um desejo de suicida. Por mais que a gente tenha um bom coração e solidariedade. É muito pesado, né? E complexo. E complexo. Às vezes, a gente vai nas melhores das intenções, mas uma fala, uma crença que a gente coloca pode até agravar o sentimento ali que aquela pessoa está trazendo. Então, o melhor mesmo, sim, claro, é demonstrar um apoio, dizer que está ali, mais ajudar essa pessoa a fazer esse itinerário ao cuidado mais profissional, né? E aí, a gente tem no Brasil o Centro de Valorização da Vida, né? O CVV, que tem o número 188, que atende ligações gratuitas, que dão suporte, mas também mobilizar essa rede de amigos mais próximos ou familiares, ver quais são os recursos que essa pessoa conta para receber o suporte que ela precisa. isso vai ser tecido e é muito complexo, Vanessa, assim, eu que trabalho, eu atuo na clínica, não é algo que a gente trabalha numa sessão ou numa conversa, é uma construção que eu diria, assim, de anos, né? De buscar o fio da vida, de buscar o... Às vezes, é um fio mesmo que faz com que a pessoa se mantenha viva. E a partir desse fio está sendo sentido, significado, de possibilidades dessa pessoa existir aqui de uma outra forma que não seja em sofrimento. É bem complexo. Você trouxe uma fala muito importante a respeito da questão da saúde pública, né? Que isso tem que ser visto como uma saúde... como questão de saúde pública. Primeiro que eu acho isso super relevante, porque, geralmente, a gente está numa fase de individualismo extremo em que tudo é colocado sobre o indivíduo, né? A pessoa não tem emprego porque ela não se esforçou, não passou no vestibular porque ela não estudou o suficiente, mas há uma desconsideração, né? Sei lá se as falas... Mas a gente não considera, né? Tende a não considerar no debate público justamente as políticas que permitiriam aquilo. Então, o desemprego, na verdade, é uma política pública de um governo que tem isso planejado, são ações que vão desencadeando outras questões. E aí, a Pamela Bugosa, ela diz primeiro que você é linda, todos concordamos, queria saber como as políticas de prevenção ao suicídio funcionariam. O SUS deveria oferecer acompanhamento psicológico? Isso é muito legal porque o SUS oferece, né? Como você tem algum contato com o SUS? Poderia contar um pouquinho? Então, a gente tem, né, uma rede de saúde mental, a rede de atenção psicossocial, a RAPS, que estrutura aí uma série de serviços de saúde mental que vão desde a atenção básica até os serviços de emergência mais complexos em alguns hospitais, né? E estamos vivendo uma conjuntura de desmontes, inclusive de desmonte de política pública. O próprio teto de gastos, a emenda constitucional 95, o que limita aí a direcionamento de recursos, isso tem uma interferência direta no sucateamento das políticas públicas. Então, hoje a gente tem os centros de atenção psicossocial, as próprias unidades de saúde, né, são portas de entrada daqueles territórios, mas recentemente, no próprio governo tem, a gente teve aí a finalização do NASF, né, que é o duplo de apoio às unidades de saúde que contavam com profissionais da saúde mental, com profissionais da psicologia que faziam esse matriciamento, essa rede entre aquela pessoa que tem sofrimento e o serviço especializado. Então, a gente tem alguns caminhos possíveis no SUS, né, e alguns centros especializados. E como é que deveria ser feito? Além de pensar isso dos serviços, né, que é a entrada, mas nas escolas, na comunicação, no diálogo mesmo sobre o tema, sobre o que é que é saúde mental, sobre os fatores de risco, nos bairros, pensando aí em prevenção, né, em projeto de vida, o que é que aquelas pessoas que moram ali, o que é que que traz bem-estar? Então, não é uma política localizada, ela pode ser pensada como uma política transversal em todas as outras, pensar política de moradia, pensar emprego e renda, tudo isso também é pensar em saúde mental. A gente teve uma portaria recentemente aprovada agora no governo atual, né, no ano de 2019, no Ministério das Mulheres, Famílias e Direitos Humanos, que é um avanço no sentido de foi uma lei do ministro da Materra, né, que ele chama Lei de Automutilação e do Suicídio. Ele pretende aí uma notificação compulsória, né, sigilosa, mas que todos os serviços de emergência, escolas, seguranças, conselhos tutelares devem notificar, né, lesões ou quando chegam nesses serviços e aí você cria um cadastramento nacional e vê quais são as áreas que têm maior incidência para poder pensar as ações mais localizadas. Então, isso foi um avanço, assim, do ponto de vista dessa intervenção mais direcionada ao suicídio, mas essa diretriz de ação com relação ao suicídio já existe há muitos anos, desde 2006, mas com implementação, com pouca implementação e a gente está vivendo, de fato, a corretura de desmonte nos nossos serviços de saúde. Isso é bem complicado, bem complexo, né? E aí, isso aqui, tem os comentários pesados que eu não vou colocar, mas a Luana perguntou, o que a senhora acha, senhora, o que você acha de séries e filmes como o 13 razões lá que abordam o suicídio quase como um romance? E como abordar isso na TV? Nossa, essa é uma questão muito difícil, né? Ainda bem que eu assisti. É, eu não, Deus me livre. Eu acho que essa série, ela ganhou bastante destaque, né? E foi bastante discutida na época que ela foi lançada. Acho que tem problemas no sentido de, ela, por exemplo, uma das coisas que foi mais criticada foi mostrar a cena do suicídio, né? E se tem essa discussão da forma como se aborda o tema do suicídio para que ao invés, para o tiro não sair pela culatra, né? Para ao invés de você estar ali conscientizando, você está ensinando como é que faz, né? Então, esse foi um dos pontos dessa série que foi bastante criticado. Uma outra coisa que eu me recordo também é que ela traz aí uma perspectiva de certa forma de culpabilização de alguns dos atores também dessa cena, né? Ah, o relacionamento, aquela amiga aqui naquele momento. Então, tem aí alguns cuidados, né? Do, 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 como é que a gente de novo não reforça aí um estereótipo de individualização do tal pessoa que cometeu o suicídio por culpa, né? Daquela outra relação. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que essa série, ela também traz discussões que são relevantes, né? Primeiro, ela colocou na ordem do dia, na discussão do suicídio, na época. Ela fala qual é o caminho que uma pessoa percorre até cometer o ato. Então, ela, uma série de sofrimentos que sim, que são legítimos, né? A personagem principal, ela é vítima de estupro e de abuso sexual. Então, coloca isso sim como um fator preponderante de sofrimento psíquico. Fala do papel da escola, né? E da possibilidade da escola ser ali um primeiro lugar de observação e de prevenção, né? E de evitar um possível ato de suicídio. Então, ela também traz, ao mesmo tempo que ela é problemática, porque, de algumas formas, ela romantiza, ela expõe. Por outras, ela também traz uma proximidade. Tira do... Tira o suicídio daquele lugar que ninguém fala, de que ninguém sabe o que aconteceu direito e traz aqui, ó. Isso está acontecendo, isso acontece, em nossos olhos. Então, faz muito tempo que eu assisti, tá? Então, se alguém tiver aí mais comentários sobre isso e quiser trazer também para o debate. Não, mas é bem legal. Assim, existe uma norma, sei lá, uma convenção na imprensa de não noticiar o suicídio, né? E eu estava ouvindo esses dias que quando o... Acho que é o Samuel Weiner... Não, pera. Não, o sofrimento do jovem Weiner, acho que é assim que fala. Quando esse livro foi publicado, teve um aumento... Acho que... Ah, vou procurar aqui o autor. Teve um aumento do número de suicídios e tal, e isso é... Dentro da... Na juventude, é uma questão, né? Porque esse livro... Deixa eu ver o autor, não sei se eu quero falar bobagem. É... aqui. É do... É do... Van Goethe. Enfim, e quando esse livro foi publicado, é isso, teve... O pessoal se reunia para ler e teve um aumento ali da questão do suicídio. E essa série, quando trouxe esse debate, o pessoal ficou falando também que poderia trazer um aumento e botou esse tema no centro da pauta. Mas hoje já se discute que não falar é um problema, né? Então, esse fato de... Ah, a gente não noticia. Tudo bem, você não noticia. Mas você também não pode esconder. Mas não pode também dizer o que a pessoa fez como fez. É muito delicado. A própria maneira como a imprensa encara esse tema. Então, hoje já se discute mais, porque antes era um tabu, não podia falar, ninguém noticia. mas ainda não temos uma maneira muito correta, digamos, sei lá, não tem um protocolo, uma maneira que... Assim é o correto de se fazer. Eu tenho acompanhado o debate, mas é isso, assim. Sim, é importante discutir, como a gente está fazendo aqui, mas tem um limite que se discute muito, do qual é importante não passar. Então, é bem delicado a forma de abranger. Desculpa, só para a gente fechar esse ponto mesmo, que é o debate responsável, que vai mais nessa linha da prevenção, da orientação, do que fazer, do que necessariamente explorar o fato. Porque eu acho que a notícia, ela tem um limite entre apresentar o fato ou explorar aquele fato ali de um certo sensacionalismo. E o quanto essa imagem, isso gera impacto para quem está em sofrimento, né? Mas eu acho que é... Claro, não existe isso protocolado, mas é um bom senso. Como é que a gente vai trabalhar, vai falar desse tema, sem espetacularizar esse tema, né? Teve... Eu não vou saber falar o sobrenome dele, mas recentemente, muito recentemente, um ator brasileiro bem consagrado que deixou uma carta para o Brasil. Ah, sim. Era o... Então, isso também virou um super tema, né? De discussão, se era correto falar disso, mas, ao mesmo tempo, era um suicídio considerado um suicídio político que denuncia uma ordem social, uma conjuntura. Então, também é importante dar visibilidade. Então, ainda é um tema que é muito melindrado mesmo. Sim. O Flávio Migliatio. Nossa, foi uma sensação. situação... Esse foi um... Realmente, aí, um marco, porque, como foi um ato político, era importante dar visibilidade. Mas a carta... Também tem isso, assim. A carta que, muitas vezes, as pessoas deixam também, costuma não ser divulgada, mas, nesse caso, ele fez isso como um... Ai, gente, esse tema... Esse foi bem difícil. Deixa eu ver aqui. Só trazer aqui esse comentário da Lúcia. Na minha opinião, não falar do assunto, não mostrar o que é suicídio, não vai fazer o problema sumir, de fato. Temos que pensar em formas de abordar. Um bom livro adolescente com outra abordagem sobre o assunto é as vantagens de serem visíveis. Tem a mesma intenção dos 13 porquês, mas com uma abordagem que dá toda a diferença. Ó, que legal, gente. Obrigada pelo comentário. Bem legal. Outra questão que a gente que a gente tem agora discutido em setembro são outras... Outras não, mas... É a questão da saúde mental, né? Então, por exemplo, a ansiedade. A gente tem visto muito relato, quem está nas redes aí tem acompanhado muito relato de gente ansiosa. às vezes a pessoa nem sabe, né, que está ansiosa, mas muita ansiedade. Tem trazido muita ansiedade, tanto o confinamento quanto uma pressão social porque não pode sair, mas aí você saiu, aí, sei lá, você teve que ir para algum lugar, mas aí você quer encontrar os amigos, mas, enfim, tem toda uma problemática envolvendo isso e tem gerado essa ansiedade. E aí eu não sei nem que pergunta te fazer, mas é tipo... O que fazer? Como é que a gente lida com isso aí que está aí? Como é que a gente faz? Vamos falar de pandemia, né? Vamos falar de pandemia e impacto na saúde mental. Acho que a primeira coisa é pensar que a pandemia é uma situação de crise e de emergência global, né? E uma situação de reemergência causa mudanças e causa rupturas e causa perdas, né? E, sobretudo, para quem perdeu pessoas que estão enlutadas e que não puderam, inclusive, se despedir, né? Os familiares. A gente está chegando aí ao número de 135 mil óbitos de COVID e para cada uma dessas pessoas tem pelo menos quatro que estão enlutadas, né? Então, o momento de pandemia gerou uma futura, gerou uma mudança na rotina, gerou para algumas pessoas perda da sua renda e do seu emprego, né? Colocou aí um inimigo invisível que a gente não sabe onde está, que a gente não sabe do amanhã, uma condição total de incerteza, porque a gente não tem vacina, não tem remédio, a gente nem sabe exatamente o que é que esse vírus faz no nosso corpo. Então, criou aí um fator de estresse. A gente vive, a gente está vivendo há seis meses, né? Num contexto que a gente está se sentindo o tempo inteiro ameaçado, num contexto de tensão. E uma ansiedade, ela é uma resposta natural no nosso corpo, ela é uma resposta evolutiva para a gente lutar ou fugir em situações que a gente se sente ameaçado. Então, a gente está num momento que todas as nossas formas de viver foram modificadas de certa forma, mas não só por uma modificação, mas porque a gente está vivendo aí sobre um ataque invisível de um inimigo biológico que a gente não sabe muito bem o que é, nem se a gente vai pegar ou se vai atingir um familiar nosso, né? Então, isso por si só já é um agente causador de estresse e um agente causador de ansiedade. Mas se a gente for pensar em mais coisas, né? A gente vem falando isso no campo da saúde mental que a segunda onda do Covid é os impactos na saúde mental. A gente ainda precisa entender qual a mensuração disso, porque isolamento social não gera saúde mental, né? Foram medidas adotadas, medidas sanitárias, a princípio para contenção, mas isso não é uma medida preventiva de saúde mental. nós somos seres relacionais, né? De conexão, de bando, de comunidade. Então, o momento que a gente fica isolado, isso também traz algumas consequências, né? Sem falar que a gente não teve uma política de Estado responsável nesse sentido. Então, algo que deveria ter sido por três meses virou seis, né? Porque a gente não teve uma de fato uma implementação de quarentena. E como você falou, uma hiperindividualização e responsabilização de indivíduos, ou seja, se você usar máscara ou que já fica em casa, então você está salvando vidas. Se você não faz isso, então é culpa sua ou contágio, né? Então, assim, você responsabiliza as pessoas e exime o Estado, desresponsabiliza o Estado, por exemplo, de estar fazendo a testagem em massa, de estar fazendo um controle, ou fazer um momento de quarentena mais firme, um momento no começo, no momento certo, enfim, de estar numa participação mais ativa do controle e da prevenção, né? do aumento do contágio. Então, isso tudo também gera agrava, agravamento. A gente está falando hoje muito nisso de fazer conta, né? Já são mais de seis meses. A gente tem já algumas notícias que apontam, por exemplo, no aumento do número da violência doméstica intrafamiliar nas casas, dos conflitos intrafamiliares, né? Do próprio impacto em si, da perda de renda, da perda de rotina. Para as pessoas que estão, por exemplo, na linha de frente dos serviços, existem outros impactos, né? Para os profissionais de saúde que estão ali operando todo dia, dentro dos hospitais, muitas vezes sem EPIs, né? Tem ali uma vivência que é diferenciada, por exemplo, de mim que estou em casa no home office, né? Quem está nos ônibus cheios e não trabalha, mesmo assim, tem uma outra exposição, uma outra exposição ao sofrimento psíquico diferente para cada... Tem uma dimensão que é coletiva, mas tem uma dimensão que é singular, né? As pessoas vivenciam diferente esse momento e a vulnerabilidade vai apontar o tamanho dessa magnitude, né? É diferente você viver com seu emprego, com seu salário garantido, dentro do seu apartamento, insegurança, não significa que não vai ter impacto, que não vai ter sofrimento, mas é diferente de uma pessoa, por exemplo, que mora numa casa de um cômodo com cinco pessoas, que mora num bairro periférico, que precisa todo dia pegar metrô lotado para ir trabalhar do outro lado da cidade. Então, assim, o grau de vulnerabilidade dessa pessoa e dessa família também vai dizer o tamanho do impacto dessa emergência na vida desse núcleo familiar. Então, a gente já tem aí vários dados, né? Para as mulheres que estão em casa, as crianças e os adolescentes dentro de casa, perdendo aí relação com amigos, com familiares, as mulheres estão sobrecarregadas, são jornadas triplas de trabalho, né? Muitas não estão conseguindo trabalhar, uma perda imensa aí de capital, de retirada do mercado de trabalho por parte dessas mulheres. Enfim, eu acho que você também acompanha aí um monte de outras informações que decorrem disso, né? Própria questão do auxílio emergencial, que não foi uma política geral, né? Muitas pessoas ficaram de fora e agora, nesse segundo momento, ainda mais algumas pessoas foram excluídas, gente, que realmente precisava dessa renda, então tudo isso, não só o Covid, toda essa conjuntura que a gente está vivendo era bastante ansiedade e outras questões aí do campo da ordem do sofrimento psíquico, né? É, o panorama acho que você trouxe bem completo. Me ocorre muito, né, que a gente está nessa discussão, porque eu estou em casa e estou me protegendo e é isso, né? Estou me cuidando e cuidando dos outros. Mas a pessoa que já está pegando o ônibus que está lotado, está pegando o motrô que está lotado, que está indo trabalhar, às vezes trabalha num shopping que é um ambiente fechado, por que ela não pode ir à praia? Se ela já vai trabalhar, se ela já está se expondo, porque ela não pode, então, ir para um lugar que é aberto e ter um momento de lazer, se ela pode trabalhar. São dilemas que a gente acaba, muita gente, muitas vezes, levando para esse ramo do indivíduo e falar, essas pessoas não têm consciência. Mas quem abriu as praias? Não foram as pessoas. Quem permitiu? Eu sou bom, eu continuo em casa, eu também fico com raiva quando eu vejo uma analisação, porque, de fato, a gente está num contexto de 135 mil mortes, às vezes dá essa sensação de uma banalização da morte, de uma naturalização da catástrofe. Mas a verdade é que as pessoas estão fazendo o cálculo, elas estão pensando, se eu estou indo já me expondo, por que não? E em outras dimensões também, eu acho que tem um desprezo de uma elite que tem acesso, por exemplo, a planos de saúde, a recursos, e pensa, está tudo bem eu fazer meu churrasco no final de semana, não vai dar em nada. Mas tem também, como você falou, esse quadro do trabalhador que está de segunda a sexta trabalhando e chega no final de semana e quer viver, e quer ter usufruído o lazer. Mas eu acho que é isso, não deve perpassar pelo comportamento individual, tem que ser pensado uma política pública, uma política de Estado, e a gente não tem nem ministro da saúde, não é nem um quadro técnico, porque a gente pode, a gente tem um presidente que faz campanha de medicação que não tem comprovação de uso, ao contrário, tem restrição. então a gente não tem como responsabilizar somente as pessoas pelo prolongamento ou pela disseminação do coronavírus. Mas, assim, pensando no que fazer, acho que tem essa dimensão que é social, mas no começo saíram algumas notas, a própria Fio Cruz lançou um documento de orientação para cuidar da saúde mental, muitos profissionais da psicologia se disponibilizaram a atender, a fazer atendimento online, tem alguns bancos de dados, inclusive, de profissionais voluntários, os serviços continuam atuando, em alguma medida para receber pessoas que estão em agravamento de sofrimento psíquico. Então, foi falado muito no começo quais eram coisas que a gente poderia estar fazendo para criar recursos de enfrentamento, porque tem o sofrimento, mas tem a resiliência, a gente desenvolve uma certa resiliência ao momento que a gente está. Não sei como é para você, mas pelo menos para mim, nos primeiros meses foi muito difícil estar em casa, tudo aquilo, e depois vai criando uma sensação de eu já posso me acostumar, eu entendo, eu já não estou tão em alerta, eu já não saio na rua desesperada, eu já vou me adaptando, isso também é uma condição humana de construir adaptação e recursos de resiliência, então quais são os seus recursos, o que é que você pode lançar a mão para poder passar por esse momento de uma forma menos, em menos sofrimento, e aí tem várias, saíram inclusive como formas de checklist, de dicas que criaram até alguns problemas nesse sentido de passar isso, faça aquilo, faça aquilo, gerar uma certa ansiedade de produtividade, como se fosse um momento para a gente fazer coisas que a gente nunca fez na nossa vida, mas a verdade é que assim, se você lançar a mão de coisas que te fazem bem, né, diminuir o excesso de informação, a gente está tendo aí uma mediação muito intensa a partir da mídia, né, das mídias sociais, é um momento de muitas fake news, então a gente está sendo realmente bombardeado, então diminuir um pouco, filtrar um pouco, e isso ajuda para que a gente possa encontrar aí algum equilíbrio, né, e não ficar o tempo inteiro tomado por esse estresse que é o momento que a gente está vivendo. Antes de trazer aqui a próxima pergunta do pessoal, eu queria, você falou da questão da banalização da morte, e eu queria entrar um pouco nisso, não sei o que a gente consegue já refletir aí a esse respeito, mas o que que acontece, né, a gente tem aí as 130 mil mortes, milhões de pessoas infectadas, mas a gente tem queimadas no Pantanal, a gente tem queimadas na Amazônia, então assim, são vários níveis de morte, tem a morte da pessoa próxima, a morte da pessoa não tão próxima, eu não tive morte no círculo, num raio muito próximo na minha família, mas o síndico, ele era tipo um zelador aqui dos prédios, prestava serviço, morreu ele, morreu a mulher, então isso te abala, e aí você vai tendo mortes de outros níveis, como, por exemplo, essa questão da Amazônia, essa questão do Pantanal, e aí você vê animais mortos, então você vai tendo exposição muito intensa e frequente a várias mortes, vários tipos de morte, várias, isso como você falou da resiliência, isso não gera de fato um pouco essa banalização de você falar, cara, é tanta coisa que me dói, que eu quase já não tô sentindo mais nada, porque se eu ficar sentindo muito, eu vou entrar num outro tipo de sofrimento, então é melhor eu fingir que não é comigo, e eu acho que o país inteiro meio que tá entrando nessa, sabe, porque você coloca essas temáticas e o povo já tá do tipo, ninguém aguenta mais, né? Me lembrei, Vanessa, na época as discussões, assim, saíram alguns textos sobre a questão dos paredões, né? Não sei como é que chama em São Paulo, acho que os paredões também, a juventude periférica também, pancadão aqui, os pancadões, aqui a gente chama de paredão, né? Que é o pagode. Ah, sim, é o pagode. Aqui é mais o funk, é o pancadão. Mas tá rolando. Tá rolando, tá rolando. E às vezes a polícia vai, né? De ter essa discussão do que que acontece, né? No meio de uma pandemia, ainda no começo, aquela, todo mundo estocando comida, estocando álcool em gel, todo mundo com medo, mas ainda assim algumas aglomerações. E aí tinha essa discussão de que são sujeitos que estão a vida, são a vida inteira ensinados de que a vida deles não tem valor, né? Eles já passam por mortes simbólicas durante toda a construção da sua vida. Então, é esse pensamento simples, isso é só mais uma coisa, né? Isso é só mais uma coisa que eu vou enfrentar, né? E tem mesmo lá, até reforçado pela própria forma como a nossa política tem agido, do as pessoas vão morrer mesmo, né? Faz parte. Então, a gente acaba entrando um pouco nesse lugar, né? da naturalização em parte para que a gente possa sobreviver e dar conta de levar os dias, mas também se a gente for pensar em alguns grupos sociais, foi tirado direito a vida dessas pessoas há muito tempo. Então, o que é o Covid? O que é um vírus, né? Se eu posso estar aqui com os meus amigos e vivenciando esse prazer imediato, sabe? Não é... E a gente... E isso é uma outra coisa também para a gente refletir sobre a questão da masculinidade, né? Eu trouxe lá no começo da minha fala que os homens são os maiores... São os maiores índices de acometimento de suicídio. E os homens negros. Que está muito relacionado à falta de perspectiva mesmo de vida. E se a gente for pensar, né? Os homens, eles não falam das suas questões emocionais. Eles não foram socializados para poder se expressar emocionalmente ou sequer buscarem serviços de saúde para falarem de saúde mental, assim. E a gente... Eu não sei se você também observou isso, mas eu observei muito aqui. Quem anda na rua sem máscara em geral? É. Quem está nas ruas em geral? Quem está nos bares em geral? São os homens. Então, há aí uma forma de socialização, uma forma de se comportar. Diz assim, eu não... Esse vírus não me atinge. Ou é fraqueza usar máscara. É fraqueza me isolar. Então, por conta de uma construção social que é perversa com o masculino também, né? Então, assim, como isso também impacta na nossa saúde pública, na saúde coletiva e na saúde das mulheres, que em geral estão dentro das casas, cuidando das crianças, cuidando dos afazeres domésticos, né? Então, mas que também não é um fenômeno individual, se a gente for pensar. Olha, que pergunta legal aqui, ó, que o André traz. Sempre que vejo falar de ansiedade e depressão, o assunto é ligado a pessoas jovens. Na terceira idade, isso não é comum? Não, é comum, sim. É todas, né? Em todas as faixas. E na... aos idosos ainda, inclusive, isso foi um dos temas da pandemia, né? Aos idosos que perderam aí um pouquinho do que tinham aí da sua autonomia, muita pressão para que eles ficassem em casa e... até alguns xixas, né? Algumas brincadeiras. Minha avó sai de casa, mesmo assim, não respeita a quarentena nem eu aqui dentro de casa, mas o quanto que a gente vive uma sociedade que não é pensada para quando a gente envelhecer, que odeia o envelhecimento, né? Que tem o envelhecimento como feio, como inútil, e já não oferece, já não oferta condições de sociabilidade e de vida com dignidade para os idosos, né? E aí, sim, a gente tem quadros depressivos, de sofrimento, há uma mudança geracional muito grande. O mundo que a gente vive hoje não é o mesmo mundo com o qual essas pessoas cresceram e aprenderam, né? Uma série de coisas e valores. Então, a gente tem aí um contexto social que relega os idosos, né? A solidão. Então, em muitas casas, a gente tem, sim, essa expressão do sofrimento emocional das pessoas mais velhas, né? E ainda mais agora, que eles estão colocados aí como grupo de risco, e a gente tem um não dito no discurso também da política nacional do tipo, só os velhos morrem. É, claro. Isso no começo foi muito forte do, ah, são os velhos, então tá tudo bem, né? Então tá tudo bem, descartável, né? É, pode morrer mesmo, são velhos. Já pessoas renomadas, reconhecidas, chegaram a expressar isso, né? Então, como é que é, como é que é ser, né, esse sujeito do qual é o maior impactado, é o maior risco, mas que é visto com tanto desprezo, né? Então, sim, sim, existe, sim, existe ansiedade, existe depressão, existe todos esses agravos de sofrimento psíquico, assim, com a população da terceira idade. O Gabriel, aí ele pergunta assim, se tem uma pessoa a saber se tem depressão ou ansiedade sem ir ao médico? E qual a diferença entre depressão, ansiedade e tristeza? Acho que a tristeza, ela é algo que todos nós sentimos, né? Não é algo, ela é natural, ainda mais no momento que a gente está vivendo. Acho que a, o olhar mais apurado para um quadro intenso de sofrimento psíquico é a recorrência, como aquilo impacta na nossa vida, né? Se isso, aquilo afeta de tal forma que a gente não está conseguindo realizar nossas atividades, se a gente não está bem por muito tempo, né? Porque é normal, a gente está ansioso, ansiedade é isso, é uma resposta orgânica, é uma resposta para um momento de estresse, está tudo bem, faz parte. E os tristes também, mas se isso persiste, se isso causa um desconforto além do que a gente consegue gerenciar, é importante procurar, sim, um apoio, um profissional, mesmo que não seja uma necessidade de um atendimento medicamentoso, por exemplo, porque acontece em muitos casos, uma depressão leve ou episódios que não carecem de intervenção medicamentosa, mas ali um acompanhamento breve já dá conta de reorganizar, de repensar a perspectiva de vida, de futuro. Em alguns casos mais graves, sim, talvez aí precise de uma intervenção psiquiátrica para caminhar junto, com o trabalho psicológico, mas você perguntou a diferença, né? Acho que a ansiedade, ela está muito relacionada a essa resposta corporal que envolve, por exemplo, uma respiração que não... Há pensamentos compulsivos, há uma dificuldade para dormir, há uma excessiva preocupação, há insônia, e aí no corpo, há tacardia, há uma falta de ar, uma resposta corporal de que você precisa dar uma resposta de luta ou de fuga, sabe? Então, ela é algo que te acelera. e não está separado da depressão, os quadros depressivos estão muito ligados aos quadros ansiosos, mas a depressão, ela é mais característica pelo pesar, pela tristeza, pelo desinteresse, pelo padecimento, pela letargia, pela falta mesmo de ânimo. Mas, assim, isso são sintomas, isso são comportamentos esperados, e não necessariamente isso é um problema em si. Agora, se isso se prolonga, se isso te atrapalha, se isso te traz mais sofrimento, então, aí, algo para você buscar ajuda, né? Perguntar, para ver se é isso mesmo, entender a origem daquele sofrimento. E aí, buscar ajuda, o quanto um acompanhamento psicológico, como psicólogo, é importante, porque ainda hoje, durante, assim, boa parte da minha vida, eu faço terapia já tem nove anos, mas durante boa parte dela, parecia, porque tem muito estigma ainda, mas parecia coisa de doido. Ai, gente, mas eu vou lá no psicólogo, mas eu estou ficando louca, não sei o quê. E muita gente ainda vê isso, ainda tem essa rejeição, principalmente homens, como você colocou antes, né? Homens negros, então, como tem muito essa cobrança da sociedade de você tem que aguentar, você é homem, não chora, engole o choro, você tem que sustentar a família, você tem, 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 muitos homens não conseguem ir e se abrir, né? Com uma outra pessoa. Mas quanto isso é importante, quanto isso pode ajudar pessoas que neste momento, porque, assim, todo mundo está sofrendo neste momento, né? Quem não está vivendo em outro planeta, quem não está alucinado, está sofrendo. Só que quando, né, você percebe que tem que buscar ajuda, como dá esse primeiro passo? Qual a importância desse acompanhamento? Que bem isso pode fazer para a pessoa? É, eu acho que esse tema do estigma e também um acesso mais restrito, né, a quem tem um poder aquisitivo, isso limita muito, né, o acesso à saúde mental. Mas eu também sinto que a gente está cada vez mais, aos pouquinhos, democratizando, sabe? Falando mais disso, isso já está saindo desse lugar, não existe para ser nominado, para ser falado. Então, acho que isso é um ponto. De fato, os homens, eles têm muita, eles não, entre si, entre os próprios pares, eles não falam sobre as suas questões mais profundas, né? Isso é um... Isso, por exemplo, é diferente para as mulheres que conseguem aí partilhar e receber esse primeiro afeto, esse primeiro acolhimento, que às vezes nem é necessário você chegar a um profissional de psicologia quando você tem uma rede de apoio ali, né? De muitas vezes entre mulheres que se apoiam, que são solidárias umas com as outras, que, sei lá, você viveu uma perda, você pode ligar para uma amiga, você pode fazer uma coisa junto, né? Então, eu acho que o cuidado e a atenção à saúde mental, ela tem que ser pensada de forma integrativa, sabe, Vanessa? Não é só o psicólogo, o psicólogo não é super-herói, não está na... Não é a profissão mágica, sabe? Acho que é pensar uma série de fatores. Então, se você tem uma rede de apoio, uma rede familiar, que é uma rede afetiva, isso é prevenção, isso é promoção de saúde. Se você tem um lazer, uma atividade física que você movimenta o seu corpo, que você trabalha a sua saúde corporal, isso é prevenção de saúde mental, né? Então, o futebol, o esporte, a caminhada, a corrida, a meditação, né? Que tem aí também crescido nesse período da pandemia, ensinando a gente a respirar, ensinando a gente a ficar aqui agora, né? A focar no hoje. Então, se você tem hábitos alimentares, a depressão está muito associada também a como a gente... O que a gente está comendo, como a gente se alimenta. Então, a nossa alimentação hoje, ela é profundamente envenenada, né? E empobrecida de nutrientes. Então, isso também está relacionado a como o nosso corpo responde. Então, se você tem um cuidado alimentar, se você tem essa possibilidade, isso também é prevenção. E os profissionais, né? Então, como pedir ajuda? Realmente, essa é uma pergunta... Se a gente tivesse aí um sistema de saúde, né? Bem estruturado, com as unidades de atenção primária funcionando como a gente sempre sonhou, né? Essas pessoas estariam sendo acompanhadas dentro das suas casas por agentes comunitários de saúde, que conseguiriam, na conversa, entender mais ou menos o que é que aquela família está passando, e se tenha uma necessidade de um acompanhamento mais especializado. Então, como a gente não tem essa buscativa ainda de uma forma muito estruturada, fica parte pelo individual, né? Então, você vai buscar um profissional ou no seu plano de saúde, ou num serviço público, ou alguém que te indicou alguém, né? Então, tem aí esses links de cadastramento. O próprio Conselho Federal de Psicologia, de certa forma, disponibiliza alguns materiais que têm algumas instituições que fazem atendimento psicossocial, ou gratuito, ou valores sociais, né? Então, só de você manifestar, buscar ajuda e chegar nesse profissional, sim, pode ter um impacto positivo, né? Porque, por mais que a sintomatologia seja similar, as pessoas têm histórias de vida diferentes, né? Então, a sua ansiedade é diferente da minha ansiedade, né? Por mais que nós duas manifestarmos os mesmos sintomas, mas o que está por trás da minha pode não ser o seu. Então, um espaço de elaboração, de fala, de escuta sensível, né? De poder refletir sobre as questões que estão por trás daquelas afetações, né? Quais são os medos? E mobilizar recursos, não só individuais, né? Mas comunitários, solidários sociais, né? Entender quais são os direitos daquela pessoa, o que aquela pessoa possui, o que ela pode acionar para poder diminuir, por exemplo, aquela carga de ansiedade. No caso, ela não tem, ela chega, né, no serviço com um quadro de insônia e ansiedade, mas porque ela não tem o que comer, porque ela não tem auxílio. Então, não é uma questão dela, entende? E nem o remédio, né? Também não é. Ah, vamos passar o remédio, pô. E muitas vezes é isso que os profissionais às vezes fazem, prescrevem a medicação para ela dormir, mas é além, sabe? Essa pessoa precisa de dinheiro, ela precisa comprar comida, ela precisa de moradia, então como que o profissional também pode ser essa ponte, claro que a gente é impotente em muitos casos, mas pode ser essa ponte de construção de caminhos para que essa pessoa chegue ali numa assistência social que ela receba, um benefício que ela tem direito e que talvez ela não tenha essa informação para aliviar o sofrimento dela, pensando no sofrimento como algo mais amplo e não daquela pessoa, né? Não é Vanessa, né? Mas se você está num relacionamento que está sofrendo violência, existe rede de apoio, existe, enfim, com todas as, a gente sabe que não é tão simples e que tem questões, né? Para o atendimento e acompanhamento das mulheres em situações de violência, às vezes até de re-vitimização das mulheres, mas assim, existem espaços para denúncia, existe sim espaço para construção de rede para aquela mulher sair dessa situação de abuso e violência que ela está vivendo. Então não é uma medicação, sabe? Não é estar com a psicóloga que vai necessariamente trabalhar, tem que ver o que é, o que é a causa e o que a gente pode mobilizar. Ai, que maravilhosa. Vamos, eu tinha comentado, né? essa questão de, ah, mas você vai procurar psicólogo, psiquiatra, mas está louca, vai tomar remédio, enfim, tem todo esse estigma, né? E aí a Vivian, beijo, mandou, nunca se falou tanto em saúde mental como hoje, pode ser que agora tenhamos menos esse estigma de, entre aspas, doidos? Eu até quero fazer uma conversa aqui sobre a questão do manicômio, sobre essa questão, um pouco mais aprofundada. Mas esse estigma, você acha que ainda tem esse estigma de doido? Ou hoje, ao falar de saúde mental, a gente está conseguindo avançar mais e trazer também as nuances, porque me parece que doido era tudo antes. De esquizofrenia, passando por ansiedade, depressão, bipolar, é tudo doido. Hoje a gente já consegue... Exato, morador em situação de rua, hoje a gente já consegue segmentar e ter aí, né? os vários transtornos separados e falar de cada um, das suas especificidades. Mas não sei, como é que você tem visto isso, você que faz atendimento, que está mais na lida aí? Tá. Bom, eu acho que a gente tem uma mudança do paradigma também de atenção à saúde mental. Aí, eu acho que isso é emérito dos 30 anos de reforma psiquiátrica, né? A gente tem uma outra forma de trabalhar o tema, inclusive da loucura. Antigamente era isso, o lugar de louco era no manicômio, que era um espaço de higienização social mesmo, né? A pessoa entrava sem perspectiva de quando ela ia sair, né? Tem muitas que estão aí que morreram nos manicômios, envelheceram nos manicômios, né? Então, como espaços, inclusive, de violação de direitos humanos. Então, a gente, a partir da luta mesmo, né? A partir da própria Constituição do SUS, junto com a reforma sanitária, a reforma psiquiátrica, uma luta para um outro entendimento e concepção de tratamento e cuidado de saúde mental, que é o cuidado e inclusão, né? E a gente, essas pessoas que têm transtornos mais graves ou que, né, que nos nossos estereótipos são entendidas como loucas, elas precisam e merecem estar em sociedade, né? Elas têm que estar, o tratamento se dá a partir da inclusão e não da exclusão, né? Então, acho que isso é uma mudança sensível que há uma certa como? Uma certa Jesus, me sumiu a palavra, mas há uma certa consenso, né, dentro do nosso campo. Tem muita pesquisa, tem muito estudo que sustenta, apesar dos retrocessos que a gente está vivendo também nesse tema, né? Daí dos investimentos em alta nas voltas dos manicômios e também dos centros, né, desses centros de internamento que estão ligados aí a algumas instituições religiosas, que são as comunidades terapêuticas, então a gente tem um retrocesso nesse campo, mas existe aí um consenso também que foi sendo construído no campo da saúde de que pensar a saúde mental não pode mais ser pensada dessa forma, né, com essa estigmatização da loucura. Eu sinto que sim, que existe ainda esse pensamento de que cuidar da saúde mental é ou se você é fraco, né, porque você não tem força de vontade, como algo extremamente individual, como é algo que não está mensurável, né, não está na manifestação física, no sentido de, não é igual... de sangue, né, o moço quebrado, né, algo que está ali a partir do relato, é um angústia, é um sofrimento, ainda existe muita, é, muita banalização, sim, muito estigma da forma como as pessoas se apresentam, né, tipo, ah, é bobagem, ah, é o jeito dessa pessoa, ou é, ah, vá para a igreja, vá, busque Deus, né, então, tem tudo isso ainda, eu sinto que existe, mas também sinto que há uma, pelo aumento do tema, acho que a própria mídia, as próprias novelas, se a gente for falar de, que como aí um, um veículo de, de comunicação em massa, né, abordarem esses temas, isso vai, aos poucos, desmistificando esse lugar, então, eu acho que ampliou bastante, principalmente agora, nesse momento de quarentena, muita gente se viu em contato com as suas questões, né, mais distantes das coisas que elas poderiam se distrair, mais perto daquilo que, do que faz sofrer, mais perto dos conflitos, então, eu tenho notado, assim, um crescimento, por buscas, né, no tema da saúde mental, mas ainda acho que é pequeno, porque ainda existe muita, é, muita, como você falou, né, muito estigma, nossa cultura ainda trabalha isso como sendo algo de pouco valor, né, ou de, ou frescura, enfim, não sei se eu te respondi. Acho que sim, e, ai, tá meio feio aqui, meu, eu queria só compartilhar com vocês, sugerir esse vídeo, esse filme, na verdade, lindo, é, da Nise, Nise da Silveira, né, o coração da loucura, que conta um pouco, aí, dessa questão da reforma psiquiátrica, e da mudança, da visão, de como tratar as pessoas, sofrimento mental, e, acho que é um filme, aí, que dá, dá uma visão, bem interessante, eu, eu assisti esses dias, e, fiquei muito impressionada, não sabia de toda essa história, é um filme, mas é pesado, gente, quem, quem não tiver muito bem, guarde para um outro momento, porque é bem pesado, achei bem pesado. Bom, seguinte, a gente chegou em uma hora, que foi o prazo que a gente combinou, tem ainda algumas perguntas, eu quero saber se você está de boa, e podemos passar um pouquinho, ou, se, vamos, para os, para os, finalmentes. Eu estou médio de boa, né, como você sabe, eu sou uma mãe trabalhadora, e aí, eu tenho um tempo um pouco, mais limitado, mas eu acho que dá, para a gente matar mais algumas perguntinhas, fazer... Sim, não é muita coisa, não que tem, mas são, talvez, coisas um pouco mais... Ó, por exemplo, o Alberto pergunta, crianças podem ter depressão, ou isso se desenvolve, conforme a adolescência? Alberto, vamos lá, eu talvez, não sei se eu vou saber, te responder essa pergunta, acho que é uma boa pergunta, mas eu acho que tudo que envolve, a saúde mental da infância, está muito relacionado, a, o contexto familiar, o contexto de socialização, dessa criança, eu acho que é muito complicado, a gente, patologizar as crianças, sabe, nem é tão comum falar em depressão em crianças, mas a gente fala muito, por exemplo, de transtornos de hiperatividade, né, tem o autismo, né, que aí tem uma, uma larga luta, de acompanhamento de saúde para crianças com espectro autista, eu acho que, assim, as crianças, sim, podem manifestar sofrimento psíquico, podem manifestar tristeza, podem manifestar comportamentos ansiosos, podem manifestar raiva, podem manifestar tudo, tudo isso que está no nosso campo emocional, mas eu acho muito complexo a gente dar um diagnóstico psiquiátrico, assim, sem entender o que que está, o que que está revelando, né, a partir dessa sintomatologia, se é uma família, se é um quadro familiar de conflito, né, se é um histórico de abuso, se é o próprio confinamento, a gente pensar, assim, como é que as crianças estão nesse momento, né, sem socialização, sem tempo para brincar, num excesso aí das telas e dos vídeos, então, sim, ela pode manifestar, mas eu acho muito, eu acho delicado, talvez eu não sei se eu sou a melhor pessoa, porque eu não sou especialista em crianças, em desenvolvimento infantil, mas eu acho que sim, eu acho que é importante fazer o acompanhamento da saúde da criança, e relatar, né, o que que ela está apresentando, o que que ela está manifestando, o que que ela está dizendo, e pensar qual a melhor forma de fazer esse acompanhamento com ela. Eu acho que você trouxe de uma forma bem importante, né, patologizar, como é que é, patologizar? Patologizar, patologizar. É, está na moda hoje, né, são vários transtornos e medicamento para crianças, várias questões. Delicado o tema, mas legal, legal a abordagem, acho que também é um tema para a gente ter em mente aí, e ir pensando, e abordando, e se informando mais sobre, acho que também, essa aqui é uma conversa que não se esgota. Outro assunto, tem duas perguntas nesse assunto, nesse tema aqui, gostaria que ela falasse sobre as formas de solidariedade, de manutenção de alguma saúde psíquica, diante do bombardeio diário de notícias e desmedidas, notícias desmedidas dos poderes públicos, nas esferas municipal, estadual e federal. Tem sido aí uma infodemia, né? E aí, tem uma outra pergunta aqui, cadê sobre isso aqui? Aqui, o Diego Casagrande. A substituição da grade de TV durante a pandemia, tirando entretenimento para colocar jornalismo, foi um erro pensando na saúde mental de quem está em casa? Eu não vou dizer que é um erro, eu realmente, eu acho que é uma, eu acho que as pessoas precisam se informar, eu acho que cumpre um papel, uma função social, o jornalismo, e aí Vanessa pode falar, inclusive, sobre isso melhor do que eu. Mas eu acho que a gente, sim, precisa ter uma regulação e o filtro dessas informações, porque, de fato, a gente está sendo bombardeado, e acho que no começo, até muito mais do que agora, né? A nossa conexão com a realidade passou a ser mediada pelos meios de comunicação, a gente, tanto que, até dá esse estranhamento, que a gente vê na TV, a gente sai para comprar uma coisa, e tem uma leve sensação de que talvez não seja tão assim, né? É uma falsa sensação de normalidade, mas é isso, a gente não está experimentando as coisas como elas são, a gente está sendo mediado. Então, assim, eu não sei te dizer se foi um erro tirar a programação de entretenimento, acho que houve um crescimento muito grande por esse tipo de busca, né? E as lives, né? Os shows, assim, a cultura teve um papel essencial nesse momento de salvar a nossa quarentena, assim, os shows dos artistas, essa participação, saiu muito sobre isso, né? Que bom que a gente está podendo lançar mão desses recursos, de ler, ver filmes, se nutrir com outras coisas, para a gente não ficar tão intensamente recebendo esse tipo de informação de catastrofista, né? De emergência. Agora, sobre as estratégias de solidariedade, eu acho que aí entra no tema dos recursos, né? O que é que o povo brasileiro faz para resistir, né? O que é que a gente faz para poder viver e passar por tudo isso? Então, a solidariedade é uma das características, eu não estou falando da solidariedade das grandes empresas, né? Que fazem aí seus, suas isenções de postos, mas a gente teve muitas iniciativas, sobretudo de organizações sociais, dos movimentos populares, né? De doações, de organização dentro dos bairros. Em Paralensópolis, aí mesmo em São Paulo, teve a eleição dos presidentes, né? Foram eleitos alguns moradores como presidentes de rua, e eles eram responsáveis por saber sobre as famílias, né? O que aquela família precisava, se precisava arrecadar alimentos, se precisava de material de higiene. Então, isso foram ações comunitárias, ações coletivas, né? Que agiram de forma paralela ao Estado para poder garantir o mínimo de acesso à saúde e a insumos, né? Para populações mais vulneráveis. Então, a gente também tem a resposta, a gente também tem a reação. Então, no Rio de Janeiro também saíram algumas notícias, né? Da própria comunidade se organizando para poder chamar médicos, medicina por videochamada, para fazer atendimento às pessoas dentro das casas, para que elas não precisassem se deslocar para as unidades de saúde que estavam hiperlotadas. Então, a gente vai pensando as nossas estratégias, né? Acho que estar próximo das pessoas que a gente ama, que não se isolar no isolamento, isso também é um fator importante de manutenção de saúde mental, né? Estar próximo da nossa rede de apoio, das pessoas que a gente se afetua, né? Dos nossos amigos, está sempre falando. Então, são coisas que a gente pode estar fazendo para tirar um pouco aí esse peso do... Esse peso da densidade do momento mesmo que a gente está vivendo e que passa, assim, se a gente se consome o tempo inteiro isso na informação, a gente acha que acabou, né? Apesar de que a gente está vivendo realmente um momento que é muito difícil, porque são por várias vias, né? Não é só a pandemia, aí a gente teve o aumento do arroz, aí agora a gente está tendo aí, vendo um Pantanal incendiado, sendo destruído, então a gente também está sendo surpreendido. 50% da população desempregada, tipo, 50%, fim do auxílio emergencial de 600, gente. Então, também é difícil competir, né? Mas, assim, a gente precisa criar estratégias para fazer essa travessia, né? E para elaborar os nossos... Acho que entender que está tudo bem sentir, acolher o que a gente sente, né? Que é natural a gente estar triste, é natural a gente ter raiva, é natural a gente estar enlutado, porque foram muitas perdas, né? Não só de pessoas, mas de rotinas, daquilo que eu gostava de fazer e que eu não posso mais fazer, enfim, dar lugar a essas coisas faz parte da elaboração desse momento, né? E buscar, acho que... Eu não sou dessas pessoas que acham que a pandemia é uma oportunidade, é uma coisa boa, mas eu acho que em tudo que a gente vive é possível tirar algum tipo de aprendizado. Então, se a gente pudesse olhar para toda essa experiência que a gente passou até aqui, o que que ficou, né? Assim, o que é que fica para a gente de aprendizado? O que a gente quer construir daqui para frente? Que relações... Como a gente quer construir as nossas relações, né? Que tipo de trabalho a gente... Sabe? Dá para poder a gente extrair algumas reflexões desse momento também. Perfeita. Perfeita. Acho que vamos terminar com esse para cima aí. Vamos terminar com... Com essa reflexão. Camila, agradeço muito. Estou, assim, muito feliz que a gente conseguiu fazer essa conversa. Já te admirava muito, mas agora eu estou, assim, tipo... Chorando. Chorando de emoção. Você é muito maravilhosa. E é isso. Muito obrigada. Muito obrigada. Espero que você fique bem, que sua família fique bem, que a Janaína, maravilhosa, esteja bem. Seguimos pelas redes em contato, já que você está aí. Bom, agora está todo mundo longe, mas você na Bahia, eu aqui em São Paulo. Eu vejo a hora de passar o carnaval aí. Ah, bem. Eu acho que tem uma coisa legal, assim... Vamos... Tá legal. Mas a gente aproximou muita coisa, né? A internet, a gente aproximou. A gente usou a internet para se aproximar. Então, muitas lives muito boas. Muitos cursos disponíveis, assim. A gente poder estar fazendo isso agora. Eu aqui na Bahia, você aí. Então, isso é muito... Isso é uma coisa boa. Também agradeço. Fiquei muito feliz com o convite. Ainda mais vindo de você. Também te admiro muito. Sinto muitas saudades. E um beijo a todo mundo que assistiu até agora. Espero ter contribuído um pouquinho com o debate. Mas é um tema aí que tem muito pano para a manga mesmo. Então, obrigada. Quer fazer um jabá? Faz um jabá. Faz um jabá. Você está atendendo online? Como é que é? Eu atendo online. Nesse momento, eu estou dedicada à produção da pesquisa. E também faço alguns atendimentos online. Então, tem aí meu contato nas redes sociais. Mas eu não sou muito boa de fazer jabá, não. E tem outros psicólogos. A gente... Quem está busco pronto? Vou fazer um jabá mais coletivo. Certo? Tá bom. Tem algumas organizações, algumas instituições que estão ofertando acolhimento psicológico. Eu posso até depois passar para a Vanessa alguns links para deixar disponível no Diálogos do Sul. E tem os serviços de saúde. Então, procura o centro de atenção psicossocial da sua cidade. Se está sentindo que está com algo que está gravado, né? Está percebendo em si ou no outro um risco de uma ideiação suicida. Então, também tecer essa rede. Buscar os serviços de saúde que estão disponíveis para poder a gente ampliar esse cuidado. Então, é isso. Perfeito. Obrigada, querida. Um mega beijo. Bom, meu povo. Vocês que nos acompanharam até aqui. Tem gente que eu estou vendo que está aqui e não deu like ainda. Então, bora. Bora curtir esse vídeo. Bora compartilhar e comentar também. Deixa aí o seu comentário. O que você achou dessa conversa. E quais são os cuidados que vocês estão tendo aí nessa pandemia? Como vocês estão se fortalecendo e fortalecendo as redes, né? Acho que o que ficou bem marcado nessa conversa é importante dessas redes não se isolar no isolamento, gente. Isso é bem importante, bem bonito essa mensagem, não é mesmo? Então, é isso, queridos, queridas, querides. Espero que vocês tenham um ótimo final de semana. Continuem em casa, vocês que estão em casa. Fiquem, enfim. Cuidem-se, tá bom? Cuidem-se. Cuide dos seus. Deixe seu like, já falei. E, claro, aqui está a nossa campanha de financiamento coletivo. Você pode ajudar para que este canal se fortaleça e chegue a muito mais pessoas. Beijo, Tia Rita. Está aqui acompanhando. Olha a mãe dela, que fofa. Eu vou mesmo. Mega beijo para todos, todas e todes. Até segunda. Segunda.